Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou O que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia, permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse Tu és Simão, filho de João. Simão Tu serás chamado Cefaz, que quer dizer pedra. Palavra da salvação E assim, eu vou fazer o pessoal do céu. E aí, irmão de Simão. E aí, irmão de Simão. E aí, irmão de Simão. Obrigado.